Cadê o giroflex? É, cadê o giroflex? Militares do 22º Batalhão foram acionados no Morro do Papagaio. Alô, alô, Morro do Papagaio! Alô, alô, barragem Santa Lúcia aumenta o volume onde um homem havia sido baleado. O porquê? O porquê? Tinha uma briga por causa de uma televisão. O que é isso, doideira? Ninguém me contou. Eu fui lá conferir. O alterosa alerta não para, que é despelando como sempre em cima do fato. Banalização da vida, tá cada vez maior. Doideira! Uma briga por causa de uma televisão, gente, por causa da venda de uma televisão onde só faltavam 300 reais para serem pagos. Teria sido aí a motivação de uma tentativa de homicídio no Morro do Papagaio, Zona Sul da capital. A vítima, o rapaz conhecido aí como André Luiz, de 39 anos, foi baleado por esse suspeito identificado até o momento apenas como Leonardo, vulgo Léo. Léo vendeu uma televisão para o André Luiz e estava cobrando a última parcela de 300 reais. E o André Luiz falou que a televisão estava dando tilt, estava dando defeito e que, né, e que estava insatisfeito com a situação. Aí, de acordo aí com as testemunhas, o Léo pegou uma arma, efetuou um disparo contra o tórax do André Luiz. Nós vamos ouvir aqui os familiares da vítima que estão revoltados com esta situação. É horroroso, é indignante pelo fato de, por causa de uma televisão, uma tragédia podia ter acontecido. Porque ninguém atira para conversar, né? Quem atira está com a intenção de matar. Ele foi com intenção e, portanto, foi diretamente no peito. Poderia ter pegado no coração se não fosse mais fortinho. Por um triz, como a médica falou, poderia ter acertado o coração. E por causa de 300 reais, uma vida ia ir. Fá meio nós da família, iríamos chorar. É, só Deus não é misericórdia. Meu Deus do céu, doideira! Meu amigo de fé, meu irmão da Marada Tiagoes, você viu esse homem chegando, né? O André Luiz chegando ali no Hospital João 23, na Sienas. Dele chegando, baleado. Se fosse um pouquinho, um centímetrozinho para cima, ele tinha morrido. A médica falou, a doutora falou, meu filho, você nasceu de novo. A briga por conta de uma televisão, Renato. É, rapaz. Esse aí, o Fulgo Léo. Ô, Léo, o que é isso, Léo? Não arruma isso, não, meu irmão. Fiquei sabendo que ele não é pila, sabe, Tiago? A princípio, não é vagabundo, mas fez o que fez, né? Não é o caminho, gente. A história é o seguinte, Tiago. O André Luiz já tinha comprado a TV, tinha pagado quase tudo. Faltava 300 contos. 300 reais, Tiago. Aí a TV começou a dar tilt. Ficar sozinha, aquele trem, né? A TV quando começa a falhar. Aí ele falou, o trem tá falhando aqui, não tô satisfeito. Aí, ó, a chapa esquentou, pegou o revólver, meteu o pipoco pra todo lado. O que é isso, gente? Se a gente resolver as coisas, não é, né, cara? Não pode, Renato, não pode. Então, ó, é um abraço pra família. A família do André tá muito abalada, eles tão comendo. Ó, Renato, ó, Renato Rios Neto, nós somos trabalhadores, nós somos humildes, nós não queremos aparecer, nós não somos de B.O. Mas você falou que o que foi baleado aqui é do bem? Os dois, parece. Ah, então todo mundo... É, apesar que o rapaz não fez o correto, né? Ele é o íon de que ele arrumou essa arma, também ninguém sabe. E por que que ele tinha uma arma? Pois é, aí ninguém sabe, né? Mas não é um cara, assim, não é traficante, não é um cara ali envolvidão, né? Então, gente, vamos respirar, né? Vamos respirar, vamos resolver as coisas de outra maneira. Até se não tá chegando num acordo, tem a justiça, né? É o caminho dos homens de bem. Hoje tem pequenas causas, Renato. É, agora por causa de uma TV, e se ele morre, como é que fica? Meu Deus do céu. Um assassinato por causa de uma TV. Então, Léo, faz o seguinte, Léo. Alô, alô, morro do papagaio. Papo reto, hein? Ô, Léo, se apresenta lá, pô. Se apresenta e fala, ó, fiz, tô arrependido, quero pagar minha bronca com a justiça. É isso, agora... Eu que...